Olha nós aqui, travês! É isso! Se você está gostando, curta o nosso canal, deixe um like e nos segue nas redes sociais, porque vocês aí, eu aqui, juntos, nós fazemos toda a diferença. É isso! Continue ligadinho! A carreira que eu quero seguir parece ser tão difícil, parece ser tão complicada. Eu vejo tanta gente arrumando um emprego simples em escritório e vivendo bem com isso. Como procede com essa situação? É simples! Você vai ser aquilo que você acredita. Você pode ser um empresário de sucesso, um professor de sucesso, um vendedor de sucesso, um profissional de sucesso, faça o que ele fizer, ele tem uma vida boa, ele tem uma vida confortável. Seja em qualquer escala profissional, porque ele é um profissional de sucesso. Então nós não podemos ter a nossa lente e achar, porque eu quero ser um bancário de sucesso, eu quero ser um artista de sucesso, então eu vou menosprezar quem é, trabalha no escritório, ou um mestre, ou um garçom, cada um escolhe a sua carreira. Nós não podemos achar que o que é bom para mim, é bom para o outro. Nós não temos que ter aceitação de ninguém. As consequências da sua vida são suas e as consequências da minha vida são minhas. O que a gente vê, milhões, né? As pessoas estão ganhando milhões, tudo mentira, é tudo mentira. Nós só ganhamos mesmo com o nosso trabalho. E não interessa se é milhões, se é mil, o que é. Interessa que quando você ganha com o seu trabalho, aquilo para você é louvado. O resto é firula, é mentira. E a mídia hoje, com tanta fake news, é tanta mentira, é tanta mentira, você fala da onde que as pessoas conseguem acreditar. Então, não se desiluda vendo matérias mentirosas. Acredite em você e o seu sucesso. E o que você quer fazer, é o que você quer fazer. Seja um sapateiro que gosta de consertar sapato, seja um empresário que quer construir uma empresa, seja um lavador de carro, seja um mestre. Não tem escala. É o que a gente quer fazer. A nossa visão de ótica é nossa. Muitas vezes as pessoas confundem até com o padrão de beleza. Às vezes você está em um lugar que você fala, nossa, como você está bem e você emagreceu. E quem disse que eu queria estar magro? De repente eu estou magro porque estou doente. A sua visão de ótica não interessa para ninguém. Interessa apenas para você. Se cuide, seja feliz e faça aquilo que lhe dá prazer. Acorde de manhã e fale, Opa, hoje é meu dia. Coloque a cabeça no travesseiro e pense, ó, quanta coisa boa eu fiz para mim hoje. Se você não fez nada por você, está errado. Está gostando? Compartilhe esse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal. Bora lá. É isso. Tchau, tchau. 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 Obrigado.